Olá, buscadores da luz, continuando a leitura e aprofundamento do estudo sobre preces do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, eficácia da prece, item 7. Vamos à leitura. Desta máxima, concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece, fora ilógico deduzir que basta pedir para obter, e fora injusto acusar a providência se não lhe acede a toda súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe, melhor do que nós, o que é. Para nosso bem. É como procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer. Como cirurgião, deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. O que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará lhe sugiram os bons espíritos, deixando-lhe, dessa forma, o mérito da ação. Ele assiste os que ajudam a si mesmo, de conformidade com esta máxima. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possui. Entretanto, às mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo esforço. Ouvimos sempre, concedido-vos será o que quer que pedirtes pela prece, mas não é bem assim como parece. Isso não significa que tudo que pedimos será atendido. Sabe por quê? Porque a providência sabe o que é melhor para nós. Assim como um pai sábio, sabe o que é melhor para seu filho. Imagine que você é uma criança pedindo doces o tempo todo. Um bom pai, sabendo que isso não é saudável, irá recusar. Da mesma forma, a providência pode negar nossos pedidos, se não forem para nosso bem. Mas isso não significa que nossas orações são em vão. A providência sempre nos dará coragem, paciência e resignação. Ela nos dará os meios para superarmos nossas dificuldades, inspirando-nos com ideias e permitindo que façamos nosso próprio caminho. Isso nos dá a oportunidade de crescer e aprender. Muitas vezes, o que queremos é um milagre, uma solução rápida que não exige esforço de nossa parte. Mas a providência não nos ajuda dessa maneira. Ela nos ajuda a ajudar a nós mesmos, nos dando força para usar as habilidades e talentos que possuímos. Só assim crescemos. Com Jesus, até breve. Amém. Amém.